Olá pessoal, beleza? Luiz Mendes, mais uma vez compartilhando conhecimento com vocês. Pessoal, entrou na assistência aqui, esse celular aqui, Redmi 9A, tá? É um celular da Xiaomi, ou Xiaomi, depende da sua pronúncia aí. Aí você escolhe aí. O número dele é o M2006C3LG, tá? Redmi 9A, esse celular aqui, pessoal. E qual que é o vídeo de hoje? Eu vou falar pra você como que você abre esse celular. Porque às vezes você tem que dar um orçamento aí, talvez a distância, pra trocar uma câmera frontal, traseira, microfone, fone de ouvido. E você não sabe se ele abre pela frente, tem que sacar a tela, ou abre por trás, tá? Esse celular aqui, ele abre por... Por... deixa eu ver aqui... Por trás, pessoal, ó. Você sacou a tampa aqui, ó. Sacou a tampa traseira, ó. Você tem acesso aqui a bateria, a placa, a mão, a subplaca, alto-falante, microfone, fone de ouvido, bluetooth, etc. Beleza, gente? Gostou do vídeo? Curta, compartilha e se inscreva no nosso canal. Um abraço, valeu! Um abraço, valeu! Um abraço, valeu!